Olá, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui com mais uma palavra de vida. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no capítulo 15, verso 5, que diz assim, o próprio Senhor Jesus falando, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus aqui, ele falando que ele é a videira e eu e você, nós somos os ramos. Deus, quero te fazer uma pergunta, você por um acaso, você já viu um galho quebrado de uma árvore, de uma videira, de uma árvore frutífera, um galho quebrado sozinho no chão, ele florescer, ele dar folhas, ele dar frutos? Certamente que não. Por quê? Porque a árvore, ela produz fruto, aquele ramo, ele só produz fruto se ele estiver ligado ao tronco daquela árvore. É o que Jesus fala aqui. Se nós somos os ramos, nós precisamos estar ligado à videira, que é o próprio Senhor. Porque ele faz aqui uma analogia muito interessante. Se o ramo não estiver ligado ao tronco daquela árvore, como ele vai receber a seiva, como ele vai receber os nutrientes, como ele vai receber tudo aquilo que vai fazer com que ele dê folhas, ele dê frutos, ele possa crescer ainda mais? Assim é a nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, uma relação de total dependência. É o que o próprio Senhor, ele fala aqui, se não for dessa maneira, se nós não estivermos ligados a ele, nada poderemos fazer. Porque, irmãos, a nossa vida depende do Senhor. A nossa vida, ela precisa estar ligada em Cristo. Nós precisamos permanecer em todo o tempo em Cristo. Porque a nossa vida, a nossa fé é nutrida porque nós permanecemos nele. Se eu ou você nos afastarmos do Senhor, se nós rompermos com esse vínculo entre nós e o Senhor, certamente nós vamos sofrer as consequências desse rompimento. Assim como um galho que é quebrado da árvore e é jogado para o lado, ele não floresce, ele não dá fruto, ele não dá folhas, assim seremos nós. Por isso, a importância de nós permanecermos em Cristo. Mesmo em meio a dificuldades, aos desafios da vida, às circunstâncias contrárias, isso tudo vai continuar acontecendo na vida de cada um de nós. Os momentos difíceis, eles vêm, sempre virão. Não é pessimismo, é a realidade. O próprio Jesus falou, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, vocês terão dificuldades, mas vocês precisam ter bom ânimo. Eu venci. Então nós precisamos guardar essa palavra, esses ensinamentos de Jesus e o ensinamento do apóstolo João aqui, falando, relatando a própria fala de Jesus. Permanecei em mim. Então você que está me ouvindo agora, mesmo em meio a lutas e dificuldades, não abandone o Senhor. Permaneça firme. Não se desvincule de Cristo. Não crie uma ruptura entre você e o Senhor. Permaneça firme, agarrado nessa videira que se chama Jesus. Certamente, se eu e você, nós procedermos assim, nós vamos gerar muitos e muitos frutos por estarmos totalmente ligados a Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe com mais essa palavra de vida. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.